E aí, Neguinho! E aí? Tava sumido, caralho, você tá grande, né, Neguinho? Pô, cara, eu tô aí, né, eu tô... Tô na toca do coelho. Não tá nem cabendo boné, a camiseta tá estralando... Tá foda, cara. O que você andou fazendo, Neguinho? É um projeto. Ah, não, é porque assim... Tem a cirurgia que tá chegando aí, né? Na verdade ia ser essa semana, Aí, conversando com o doutor e tal... Falei, cara... Final de ano, Natal, Ano Novo... Ele, cara, olha só, fica tranquilo. Eu sei que tu tá no ritmo de treino aí também. Aproveita, vai crescendo. Até porque vai ficar parado um pouco, um pouco, mas não vai ser muito, né? Porque ele vai usar uma técnica diferente da cirurgia. Ele me deu só 20 dias parado. É louco. 20 dias. E aí ele falou, fica tranquilo, pode continuar fazendo suas coisas normal. E aí a gente... Se tiver alguma coisa pra ser agora, tipo, perto do Natal... Logo depois do Natal, porque Natal é hoje, né? Eu te aviso. Mas vamos deixar pro dia 6. Dia 6. Falei, não, beleza. Então até o dia 6 eu tenho pra expandir. E aí eu tô, né... Na verdade eu nunca cheguei nesse peso... Que eu tô hoje, né? Mas eu sempre sonhei. Assim, ser realmente... Grande na balança, né? Freak. Freak. E aí eu lembrei até do que o... Cariano tinha falado, né? É bom... Crescer mesmo, porque vai ficar parado. Vai tomar remédio, né? Antibiótico. Então vai dar uma enxugada. Então a minha intenção é, tipo... Ficar... Nesse período... É... Pós-operatório, de repente, beirando ali uns 110. Porque tem uma perda de água também e tudo. Mas se eu conseguir manter a alimentação legal, acho que... Consigo manter até mais cheio. Então pra isso eu tinha que fazer um... Um trabalho pra ficar realmente mais pesado. Mas também tô comendo... Pô... Refeição... Tipo assim... Lixo todo dia, né? E tal. Mas cheguei na marca aí dos 120 quilos. Cê é louco! Dinão! 120 quilos! Você! 212! Eu acho que o neguinho vai pra open, né? Vai pra open, né? 120, cara! A sua 100% evoluiu. A sua proteína de todos os dias. Qual é a sua meta? 120. Quando eu olhei na balança, falei... Caraca, bicho! Deixa eu comer esse peso antes de ali. Não, nunca. Não, e é engraçado até pra galera entender. Por quê? Você vai passar muito por isso que você é bem novo. Cada vez que você ganhar muito peso... Você vai se sentir empapuçado, falta de ar, aquelas coisas e tal. Vai passar a dieta, você vai entrar em cut de novo, vai entrar em off de novo. Vai chegar o momento que você vai ter aquele peso que te deixou empapuçado. Você vai ter aquele peso de novo, só que bem. Entendeu? Porque o corpo evolui. Ele vai em evolução. Tanto que eu já cheguei a 118. Foi o máximo que eu tive. Foi em 2016. E eu não conseguia nem botar o tênis, cara. Nossa! Tipo, não tinha nenhum corte no meu corpo. Assim, perna lisa, braço liso, tudo liso. Redondo. Só inchado. Hoje eu tô com 120 e eu consigo ver corte. Perna marcando aí. Perna marcando, cara. Olha, mano. 120kg marcando ainda. Olha, a pele tá fina demais. Entendeu? Caralho! Pretende aumentar um pouquinho mais ou pode não ter 108? Até onde der, até o dia da cirurgia vai. O Nicky com 125kg. É uma pessoa, mano. O Nicky Walker é meio guarda, hein? E ele vai? Neguinho, se chegar, dá pra arriscar, hein? Você bater de frente com o Big Dream, né? Não, porque... Claro. Não, assim... A verdade é que o meu sonho mesmo, assim, de um bodybuilder bem old school. Porque na época que eu comecei não tinha categoria 212, né? Era tipo, tentar ser um opener, né? Como o Shao Rei era na época, né? Como o Liprist era, né? Com 90 e poucos quilos. Quase 100 quilos. Porque eu imagino assim, o bodybuilder ele é estratégico. Ele é meio engenharia. Quanto mais massa você tiver num espaço mais curto, maior você é. Então, tipo, eu com 1,68. Se eu conseguisse, né? No caso. Vamos supor que eu conseguisse chegar a 105. Muito seco. É um bom opener. É um Rádio Chopin, por exemplo. Como se fosse. Por quê? É um tamanho muito pequeno, devido aos outros que são acima de 1,72. Com o mesmo peso. Então, você acaba sendo maior devido a essa questão de proporção. É isso que é uma coisa que o pessoal parece que não analisa muito. Porque a estatura do brasileiro em si, é mais ou menos assim. O gira de 1,67 até 1,75. 7. No geral dos bodybuilder, né? Só que aí é um risco pro cara. Por quê? O cara que tem 1,75, pra ele ser grande, do lado dos grandes, ele tem que ser muito grande. Porque aí vem um cara do meu tamanho, com a minha altura, com volume, tipo William Bonacchi, por exemplo. Demorou pra ele chegar daquele jeito. Ele apanhou muito na 202, apanhou na 212 e resolveu virar open. E aí o corpo dele encaixou. E aí foi um bom, e é um bom open, né? Tanto que hoje em dia ele briga. Não sei se ele vira olímpico, acho que não. Mas ele briga bem. A questão do cara é brigar bem. E quando o cara pensa no dinheiro, o décimo do olímpico é mais dinheiro do que o campeão da 212. Sim. Então, pensando nessa estratégia, é uma coisa boa, né? É um negócio legal. Por isso que você acaba vendo também, claro que é diferente proporção, mas tipo, o Chau Clarida ganhou o último show open. Devido a proporção, devido a beleza do shape, né? Nível de musculatura que ele tem, pela proporção que ele tem. Cara, ele bate aqui, aqui, cara. Tem uns 58, eu acho. É, é muito pequeno. Só que ele é muito compacto. Demais. Então você tem que pensar nisso. Aí quando você olha de longe em cima do palco, tu vê um monte de bolo de caroço seco, mano. Aí sobressai muito. Desse tamanho. Sobressai demais. Sobressai demais. Então assim, é um sonho. Ô Jonas, qual o nome daquele atleta? Das antigas, bem na Golden Era mesmo, que tipo, era o que os caras falavam, Davi e Golias. Os caras sempre zoavam em cima do palco, porque era um que era muito alto. Não, era o Lufferrino e o outro era um baixinho, só que eu esqueci o nome dele. Ele batia quase no joelho do Lufferrino. E ele seco e encaixado demais. Era absurdo, mano. É porque nessa época era diferente de você julgar o bodybuilder. Por quê? Como era todo mundo na mesma categoria, você tem que tentar achar o melhor shape em tudo. Tipo, melhor proporção, melhor volume dentro da sua proporção. Melhor parte física em conjunto. Era um negócio, eu acho que até mais difícil. Porque hoje em dia, o que eu cada vez vou vendo mais? As pessoas vão se preparando para ficar igual às outras. E aí perde um pouco da particularidade do físico. Você vê que antigamente, você tinha um cara que tinha um peito bom, outro tinha um ombro bom, outro tinha um tríceps bom, outro tinha um quadríceps muito bom, tipo o Tom Platts. Foi reconhecido pela perna. Ninguém fala do braço dele, o pessoal fala da perna. Então, hoje, parece que todo mundo entra quase na mesma linha. São cirúrgicas únicas, né? Sim. Então eu falo, cara, eu não sou muito dessa linha, entendeu? Acho que o físico tem que ter a sua característica. É como se fosse olhar o seu corpo numa sombra e falar assim, não, esse shape é do gnomo. Entendeu? Aí isso é legal. Eu acho isso maneiro. São poucos os corpos que dá para fazer isso. São pouquíssimos. Vou dar um exemplo. O Ramon. O Ramon quando veio para a Marcos, a gente colocou a silhueta. Sim. Porque a pose dele encaixa muito no jeito dele. Então, é característico. Então você vê, é o desenho. Então você sabe que aquele desenho é o cara, é o Ramon. Isso é único do cara, sacou? Isso acontece muito na Classic, né? Até porque tem particularidade de físico. Na Open já não tem tanto assim, 212 também não está tão assim. Mas eu acho que dá para fazer uma boa brincadeira aí, entendeu? Eu acho que dá. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E... Até porque... É difícil porque eu falo assim... No meu caso, né? Pô... No ano que vem eu faço 39. Tá novo daqui. Pô... Guilamo tá com o quê? 20, né? 21. Caraca! 21, velho. Tá garoto, tá novo. Tá menino. Só que assim, eu ainda penso... E esse moleque evoluiu, hein? Evoluiu muito. Eu gostei muito dos últimos resultados dele. O bicho tá muito grande, velho. Né? E cada vez mais, né? A tendência é evoluir. Só que ao mesmo tempo que eu penso assim, como ele pensa... Como é que ele pensa? Eu acredito. Por ser novo. Não porque... Mais um ano, mais dois anos, mais três, mais cinco. Eu também penso. Só que ao mesmo tempo, eu não tenho tanto tempo pra pensar assim. Porque a idade chega, cara. E o corpo, ele não responde mais a mesma coisa. Não é... Não tem tanto tempo. Então ao mesmo tempo que eu tô tranquilo, eu tô com pressa. Sacou? Por isso que eu falei com, né? Com o Fernando, né? Que é o médico. Falei, cara... Ele falou, pô, tá com medo de fazer? Porque por ele já tinha até feito, né? Só que ele ainda... Eu tava com essa questão do peso, né? De aumentar mais o volume. E eu falei com ele. Falei, cara... Ainda bem que ele veio com essa técnica nova aí de vinte dias, cara. Porque quando ele falou sessenta... Eu falei, porra, bro. Sessenta dias sem treinar. Não sei como é que vai ser isso, entendeu? Isso daí, né? Um desse daí. Porra, não. Se eu pudesse, cara. Só que estraga muito, entendeu? Sim, sim. E eu vi que essa diástese que eu fiquei devido à hérnia, alargou um pouco a cintura. Claro que não dá pra eu comparar agora comendo igual um monstro. Não tem nada a ver. O pessoal que julga um físico de um cara como eu agora em off e pensa no palco... Pô, ele não sabe. O pessoal não tem o mínima noção do que tá dizendo. Até porque a minha cintura é muito fina. Ninguém aqui me viu pronto ainda. Só viu o vídeo. Só viu... Só viu... Mas não tem noção de perto como é que é. Nunca viu ali treinando, tira a camisa, vira de lado e... Nunca viu. Tô ansioso, cara. Então... Imagina. Mano, tô falando. 2022. Agora que a galera já sabe. Vai ter probiótica também. Junto com William Martins, Patiolok, Gabriel Zancanelli, Neguinho Operado... Pô, vai ser legal. Meu Deus do céu. Vai ser legal. E eu vi a nota lá que o Cariano postou da probiótica. E... Eu, particularmente, assim, tenho um... Um aprecio pela marca, muito bom. Porque quando eu comecei lá atrás, era uma marca muito expoente. Muito expoente no meio do chico. Eu só tinha probiótica. Só tinha probiótica. Tipo, era o José Carlos, que foi o primeiro atleta. Na verdade, eu fui o primeiro, assim, entre aspas, porque naquela época não tinha muito conhecimento. Porque o José Carlos, ele fez uma sequência de vídeo pela probiótica pra ser vendido. De treino. Só que eu fui o primeiro atleta no Brasil a fazer um vídeo de treino pra vender e ganhar o seu dinheiro. Como atleta. Eu fui o primeiro a produzir isso aqui no Brasil. É o primeiro Cariano. É, tipo isso. Isso em 2008. Em 2008 eu tava gravando meu primeiro vídeo. Pra vender e depois botar na internet futuramente. Né? E o José Carlos já tinha feito isso em 2002. Mais ou menos isso. Com a probiótica. E aí eu lembro que depois disso, até um dia desse eu tava vendo o vídeo do Edu. O Like a Machine, que ele era da probiótica. Né? E... Eu lembro que ele foi pro Olímpia. Não tinha patrocínio. Quando ele voltou, terceiro lugar do Olímpia, ele fechou com a probiótica. E aí a probiótica deu aquela alavancada. Logo depois, pegou o Denis James. Né? E aí a coisa começou a... A pipocar. Pra cima. E eu era fanzão, sim. Sacou? Tipo, caraca, probiótica. Caraca, maneiro. Não sei o que. Porque era uma marca referência, cara. No Brasil. Porque não tinha nenhuma outra marca trabalhando em cima de atleta. Não tinha. Pelo menos que eu lembre, não tinha. Nessa época era de uma outra empresa, mas era uma empresa que era... Uma empresa que trabalhava com a terceirização do produto de fora. Não era a marca em si. Entendeu? Agora, aqui no Brasil, o único que trabalhava diretamente assim, com essa firmeza toda e com o atleta expoente, que era o Eduardo, era a probiótica. Tinha outras empresas? Tinha. Mas não era tão assim, entendeu? Tão forte. Tão maçante. E agora voltando, vai dar o que falar, viu? Você vai. Ignominho, agora eu tenho uma pergunta pra você. Hoje é Natal. Hoje é Natal. Vai ter ceia. Vamos fazer o bolão? Bolão? Aquele bolão de final de ano. Vamos. Vambora. Quanto neguinho vai pesar depois da ceia, velho? Vixe. Isso aí eu quero ver. Porque eu acho que ele chega no 125, só depois de comer a meia noite. Não, que isso. Eu acho que é muito peso isso aí. Acho que 122. Eu acho que eu chegaria se eu tivesse mais um mês. Porque é muita comida, cara. Tipo, é shake que eu tomo. Você tá chegando num peso onde tem que comer mais ainda, né? Não, é. Pra ter mais de 120. Tipo assim, eu vi... E a galera não sabe, mas não é fácil comer assim desse jeito. Não, não, não. Eu escutei isso uma vez de um amigo, que é o Paulo Figueiredo, né? Que ele é treinador também. E eu aprendi muita coisa com ele. Ele falou assim pra mim uma vez. Eu era juvenil. Eu era quase da idade do gnome. Acho que era mais novo um pouco. Um ano. Ele falou assim, Jorlan, curta bastante a dieta. Porque o pior é comer. Não é passar fome. Porque passar fome, você bebe água. Você machuca um chiclete. Você distrai a cabeça. Agora, quando você vê um prato de comida na sua frente. Que você tem que comer aquilo ali. E você sabe que daqui a três horas você tem que comer outro. E três horas você tem que comer outro. E três horas você tem que comer outro. E todo dia a mesma coisa. Cara, é muito difícil. Porque comer sem fome é pior do que passar fome. É muito pior. E pra quem leva a sério. Sabe o que eu estou dizendo. Porque tem compromisso. Então o cara sabe que vai sentar ali pra comer. Tipo, Guilherme maior. A quantidade de comida que ele está botando. Tem off. Tem off. Aí daqui a pouco. Quando ele estiver acabando. Essa você já tem que cozinhar outro. Vou treinando. Tem que mandar de outro. Entendeu? Então tipo. Essa é a parte que eu fui aprender depois. Eu sabia que eu tinha que secar e subir no palco. No off. Antigamente. Isso há. Dezoito anos atrás. Era comer salgado. Pastel. Tomar caldo de cana. Ficar tomando. Tomar shake. Hipercalórico. Só isso. Depois que eu fui aprendendo mais sobre o esporte. Foi onde eu percebi que. O corpo se construía no off. Mas se construía comendo assim. Limpo. E uma quantidade grande. Tipo 400. 500 de arroz. 300. 400 de macarrão. 200. 300 de carne. Frango. E por aí vai. Amiguinho. Para chegar nesse peso. Você está comendo quanto por refeição? Cara. Uma média de. Assim. Eu considero até. Um pouco. Né. Porque eu já comia um pouco mais antes. Só que agora eu estou comendo mais quantidade. De refeição. E o shake. Né. Porque só esse shake. Do Gaines. Que. Eu tomo. Em média. Diária. Ahn. 24 scoop. Nossa. É scoop pequeno. Caralho. Né. Mais o. Mais o. Mais o Whey. Sinal que o Gaines funciona. Né mano. Olha o tamanho do Whey. Mais o Whey. Eu misturo né. Porque ele tem uma quantidade de carburato muito alta. A proteína dele. É uma concentração um pouco menor. Então eu completo a proteína dele. O. O. O 3W. Dois. Scoop. Mais 6. Do Gaines. Por shake. Quantos shakes no dia você faz? 3 ou 4. 4. Fora a comida. É comida. É coisa pra caralho. Aí a comida. A proteína. Sólida. Eu botei baixa. Né. Tá girando em torno de 180. Ou 150. De frango. Ou carne. Só que de arroz. 500 gramas. Entendeu. E uma de macarrão de 300 ou 400. Que é o pré-treino. E uma refeição lixo. Todo dia. Geralmente eu como 5 lanches do McDonald's. Nossa. Qual? Dois hambúrgueres simples. Um Big Mac. Um cheddar. E um quarteirão. E dois sucos de uva. Dois sucos de uva. Só pra complementar. É muita coisa. É muita coisa. Comer vocês em casa. Um dia cara. Você não vai conseguir. É muita coisa. Geralmente pós treino. Aí eu mando esse lanche. Eu não falo do Maurício né. O Maurício conseguia. O Maurício não. O Maurício ele é fora da cura. É um caso a parte. Não. Vou ter que desafiar o Maurício um dia todo. Com o neguinho comendo. Que eu quero ver isso aí. Opa. Ó. Dá um vídeo bom. Tá lançado aí. Tá lançado. Mas tem que treinar também. É isso aí. Ninguém. Isso aí. Final de ano. Mandar um abraço pra galera. Feliz Natal. Natal. É um ano né. Fizemos um ano aí. Um ano. Mais um Natal. Aqui na casa. Na Max. Pra mim tá sendo uma. Uma honra. É um prazer enorme. Tá fazendo parte de tudo isso que tá acontecendo. E. Vamos que vamos né. Feliz Natal pra todos vocês. E tamo junto. Igualmente rapaziada. Feliz Natal pra todos vocês. Que Deus abençoe todo mundo. Boas festas. Juízo né rapaziada. Juízo. Não vai sair da dieta aí. Extrapolar na cena de Natal hein. Tamo junto rapaziada. Só pra finalizar. All day. Biggie. Biggie. Yep. It. . . Transcrição e Legendas Pedro Negri